Bom pessoal, mais uma vez aqui no encontro de colecionadores de camisas de São Paulo Acho que hoje é 1º de setembro de 2018 Vou mostrar aqui as camisas agora do outro lado, as camisas do lado do sol Vou mostrar bem devagar para vocês não reclamarem que eu mostro Elas correndo Gostei disso aqui Agora mesmo eu vou ver aquelas camisas do Nacional ali A banquinha do Nacional Vendendo camisas do Nacional? Camisa do dia profissional Quanto está na caula? Essa daqui está R$100,00 Opa E essa aqui? Essa daqui é do Nacional, que nós jogamos lá no Mato Grosso, né? Gostei também, e essa daqui está quanto? R$50,00? Essa daqui eu vou ver do nosso diretor Tá Eu vou pegar uma dessa aí agora Pera aí É, R$100,00 já estou no Nacional Tá Vou pegar lá Vem de São Paulo É, R$100,00 É, R$100,00 É, R$100,00 É, R$100,00 Gosto demais Gosto demais Gosto demais Gosto demais Ah, seu estudo Um estudo oficial Tá bom? Tá bom. Já tive muitas. É, Marcelinho. As bandeiras aqui em cima. O tema do Ronaldinho eu tô grafado. E aí? Olha o amigo Salomão. Olha o amigo Salomão. É isso aí, pessoal.